O nosso primeiro grande objetivo quando iniciamos esta campanha era sermos apurados para a playoff. Conseguimos, porque era uma coisa, como tu disseste também, que não é normal. Em Portugal não tem sido nos últimos anos, nem tem sido no historial. A Itália tem sete, tem oito, portanto, mas de qualquer forma, não sendo uma coisa que fazemos com muita regularidade, acho que o importante é passar a fazê-lo com regularidade e daí dizer que o nosso primeiro grande objetivo era ser apurado para a playoff, conseguimos passar no playoff uma equipa como a Holanda, que em termos estatísticos também a nível de sub-21 é uma seleção fortíssima, também o conseguimos. Estamos agora perante uma fase final com oito equipas, onde há um objetivo, claro, que é a disputa de mais uma prova que pode dar aos jogadores notoriedade, que pode dar hipótese de competir a um nível elevado, que são os Jogos Olímpicos. E claramente é para aí que nos vamos dirigir. Quem estudou as equipas adversárias como nós já estudamos, percebe que não vai ser fácil, sabe que não vai ser fácil. Estamos perante as oito melhores seleções da Europa. Como já disse, estamos, mesmo aquelas que em termos de nome, como a Suécia, a própria Dinamarca, que serão aquelas que a par de Portugal, o pior historial tem a nível de sub-21. Mesmo quando analisamos isso, vemos quem está fora, a Espanha, ok, foi eliminada por uma Sérvia, com o mesmo resultado de fora em casa, valendo o gol fora, a França pela Suécia, portanto, estamos a falar de um nível, quem atingiu este nível? Se não atingiu com 10 jogos e 10 vitórias, é verdade que ninguém o atingiu, nem agora, nem no passado. A verdade é que tiveram que ter excelentes resultados para o atingir, perante excelentes equipas. Sim, sim, depois de analisarem também a campanha das outras equipas que lá estão, que façam essa reflexão. A Inglaterra tem 10 jogos e um empate. A Suécia eliminou a campeã do mundo sub-20, a França. Tenho o sonho de ser apurado para os Jogos Olímpicos. Estive lá como jogador, Gustavo, de lá estar como treinador também. O desporto e o futebol, enquanto modalidade que necessita de pessoas a gostarem dela, precisa que os jogadores a vivam dessa forma. Porque só quando eles desfrutam conseguem pôr tudo aquilo que sabem em campo. E é o que eu tentei referir atrás. Não digo que é transcendente o que eles conseguiram, não é transcendente. Outras seleções o conseguem. Mas foi de facto uma coisa muito importante eles terem conseguido este apuramento para uma fase final. Foi de facto um objetivo que eles conseguiram com muito mérito atingir. E a partir daí devem desfrutar disso. Devem desfrutar de poder dizer que estão entre as 8 melhores equipas durante este percurso. E demonstrar aquilo que demonstraram até aqui. Se eles fizerem o que fizeram na fase de qualificação, com certeza estaremos... E play-off, com certeza nesta altura estaremos perante adversários de qualidade top. Mas com certeza discutirão qualquer jogo.